Sejam bem-vindos, hoje a gente vai fazer... Na verdade a gente vai fazer um quadrinho de parede que pode ser também uma tag pra você dar de presente, que é bem legal com uma coleção muito especial também que a Lisandra vai colocar pra vocês aí na tela A coleção que a gente vai usar é uma coleção que tá disponível tanto na loja virtual, quanto no clubinho e aí ela chama Bons Pensamentos A gente tá mostrando ela tem duas folhas de recorte e cinco estampas E aí a gente vai fazer agora a gente conheceu o scrapbook, já fizemos páginas, já fizemos capa de álbum de assinatura, contamos um pouco da nossa história, agora a gente vai fazer um presente pras pessoas ou um presente pra nós, com algumas palavras de... como que fala a palavra de? Agradecimento, apoio, gratidão Não, de incentivo Motivacional Palavras motivacionais pra você colocar ou no seu ateliê na sua sala ou dar de presente Vou mostrar as possibilidades aí pra vocês Já deixei tudo recortadinho aqui Faltam todas as pecinhas recortadas pra gente poder brincar um pouquinho aqui Bom, a gente pode usar pra ser a base do nosso... Como que a gente vai chamar isso, hein? De quadrinho, vai? Motivacional Pode ser tanto o papelão que é esse que a gente encontra de caixa, né? Ou esse papelão aqui que chama Orle você encontra ele cinza ou colorido e no A4 pra vender tanto pela internet ou em papelarias em lojas de material de escritório Pra cortar tanto um quanto o outro a gente vai cortar com o estilete e com a régua e a gente vai cortar o tamanho de 10 por 18 Vou cortar um aqui pra vocês verem como é que eu faço Coloco aqui na minha base E ele, como ele é um papelão ele tem mais ou menos 5 milímetros você tem que cortar várias vezes Esse papelão é o que a gente usa pra encadernar pra fazer capa de álbum capa de caderno né? Fazer toda a estrutura, né? De cartonagem a gente usa bastante esse papelão que é o papelão Orle tá vendo? Ele tem uns 5 milímetros né? E a gente vai cortar Eu já cortei aqui, ó 3 pra gente fazer Eu vou dar duas possibilidades Ou você faz e dá de presente só um quadrinho ou a gente vai dar os 3 juntos aqui amarrados pela fita Então a gente vai vamos montar e depois a gente vê o que a gente vai fazer Pra poder trabalhar essa peça eu vou colar o papel Então eu vou forrar esse papelão aqui E aí eu vou forrar com essas cores aqui que eu já deixei separar Pra quem cita o meu nome ó Aqui é o papel Ah, é o Orle Então eu vou colar Pra colar nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez a semana passada quando a gente tá é... Semana passada não, né? Domingo quando a gente tava fazendo o fechamento Ah, é semana passada Ah não, domingo é o primeiro dia dessa semana, né? Olha eu Essa live vai ficar disponível, né? Pra sempre Vai, vai sempre Essa vai Vi, pega a sulfite ali pra mim Qual a espessura do papelão? 5 milímetros Qual que é o nome da coleção? Bons Pensamentos Eu vou colocar, ó Cola Ixi Tava molhado o meu Então É Acho que foi aquele que eu lavei porque molhou tudo ali Nossa Ixi Marquinha Não, não vou nem usar esse aqui, ó porque molhou mesmo Não deixar secando, né? Ai, ao invés de eu pegar o novo eu peguei o que eu tinha lavado Quer dizer que você lavou muito bem É Lavei mesmo Parecia novo É Aqui tá perguntando se não tá acontecendo no Facebook, não? Está acontecendo no YouTube? Não, só no YouTube hoje, essa semana ainda Então eu passei a cola aqui E vou colar do meu papel Agora que eu me sujei toda aqui por causa do E aí eu vou passar ou pode ser um pano ou pode ser a dobradeira que é aquela espátula que eu mostrei pra vocês pra gente ter certeza que colou direitinho aqui Agora eu vou cortar assim bem de qualquer jeito e vou esperar secar um pouquinho, ó né? Que eu tô forrando aqui e vou forrar o outro Pode falar Não quer falar Os papéis agora estão disponíveis? Não Os papéis você pode adquirir na lojinha por R$17,90 se não me engano ou se você tiver no clubinho você nem precisa adquirir Tá lá na plataforma O pessoal ficou mal acostumado, Flá? Ficou, mas assim Todo mundo ganhou nada Por isso que é legal a gente ter o evento, né? Sim Prestar atenção tudo porque a gente fala pra baixar porque o evento é gratuito, né? É a semana do evento Ó, vou passar a dobradeira quem não tiver dobradeira vai pegar um paninho e vai passar e vamos esperar secar só um pouquinho, tá? Ele tá secando aqui, ó enquanto a gente vai forrando os outros Você pintou o fundo do papelão? Não Esse papelão ele às vezes tem cinza e às vezes ele é colorido mesmo ele já vem assim Até é legal porque, ó por exemplo esse roxo aqui daria até pra gente trabalhar com ele tá vendo? Ele também combina, né? Então dependendo às vezes do trabalho que você for fazer dá pra manter a cor do papelão é bem legal Quais as medidas desses retângulos? É... 10 por 18 Eu tô cortando de qualquer jeito só pra esperar ele secar e vão passar a dobradeira pra ele ficar bem encapadinho Não há necessidade de encapar dos dois lados mas se você fizer questão tem gente que não gosta de pegar com o verso, né? É... aí precisa encapar Aí esse aqui que já secou, ó eu vou refilar Aí esse aqui as costas eram laranja, né? Refilei as três Agora me dá lixinha ali Ah não, preciso Depois que eu refile eu acho que ainda é legal passar a dobradeira ou o dedo mesmo no cantinho pra gente ter certeza que o cantinho tá bem colado A gente tá praticamente a gente tá forrando, né? Ó, e mesmo assim, ó soltou Não pode tem que tomar bastante cuidado que eu quero pra não soltar a gente vai fazendo assim, ó a gente vai fazendo assim, ó com bastante cuidado dá até pra dar uma quebradinha no bico Né? E sempre pra baixo, ó porque senão levanta o papel, né? Ó como é que ele fica Não sei se dá pra ver direitinho Eu vou te dar a exadora Eu acho que o acabamento fica bem melhor Quer mostrar aí? Nossa, estamos quietos hoje Concentração na aula, né? Também Estou concentrada no projeto a chave, hein? Quem? Eu? Não, elas Estão quietinhas Até eu fico concentrada aqui, Fê Eu tô procurando alguma pergunta pertinência É que tem muitos comentários só elogios, né? Tô procurando uma pergunta Flá, pode vir no papel adesivado? Pode Pode sim Que daí facilita, né? Até tecido adesivo, viu? Desculpa É, tecido adesivo Tem tecido adesivo Que fica muito legal Pra usar com papelão É muito bom Pronto Sujeirada Agora a gente ficou com os três aqui, ó São três cartõezinhos A gente vai fazer os três separados Antes a gente Bom, se você for Eu não vou não vou furar antes porque vai que você queira dar o conjuntinho como eu vou mostrar pra vocês fazerem com a fita, né? Esses rolls já existem até pintados, certo? É, existem coloridos Ah, e o papel que tu tá usando pra forrar é 180 gramas? 180 gramas branco papel digital, né? Impresso da coleção Bons Pensamentos Ó, a Selma falou assim não empolguei já fiz duas páginas do curso de segredos Amei Nossa, que coisa boa A Selma, né? A Selma que ganhou Aham, foi ela e mostrou a Maia É, Selma Maia É, Felipe? Felipe, acho que não estava entre nós Felipe? A gente estava ganhando Como assim não está entre nós, gente? Não fala isso Olha só A gente vai colocar cada um é, assim de decoração na sua cada um com uma frase tá vendo? São várias frases que tem essa coleção e aí vocês podem a gente pode colocar escolher a frase que vocês quiserem pra presentear a pessoa aqui eu estou cortando pra Se usar papelão seria interessante pintar a parte do verso? Ah, seria Depende se você vai dar de presente acho interessante se você vai usar na sua casa e pendurar na parede não faz diferença então vai depender muito do que você quer fazer com ele Agora eu vou usar os outros papéis Nossa, a Lígia já está atenta, hein? Contratar a Lígia pra conferir arquivos seria ótimo Ela faz muito trackbook pra lembrar disso aí Que bom, ficou feliz de saber que está usando bastante Ó, estou rasgando com mais ou menos cinco centímetros a gente tem dois papéis de listinha listinha, não listrinha com listras Ó, sóstinha Sóstinha É que a gente vai fazer aqui uma decoraçãozinha A Cláudia falou assim é uma turma nova? Eu acho que não ela é só a turma a turma anterior aqui a gente atualiza tá bom a gente atualiza isso é muito legal toda vez que acontece alguma coisa é uma aula nova que a gente acrescenta a gente já acrescentou várias vezes e o caso na última turma a gente pôs os arquivos digitais né que bom, que bom fico feliz de ver você aproveitando Falaram aqui ó que alicate é esse Flávia sabe como tá vendo alicate? Eu acho que é o Acrobatial Ai desculpa é essa croca aqui É que nem o botonete é normal Crocodilo É o seguinte ó ele essa ferramenta a gente fala mais pra frente nas lives ela é uma ferramenta pra colocar ilhós que é uma pecinha de metal uma das ferramentas que a gente tem e que usa muito e ela serve pra fazer furos né se você não tiver esse alicate não tem pra ver você vai furar com agulhão você pode furar com prego você pode furar até com a própria furadeira né então você vai ter que dar um jeitinho aí pra fazer os furos A Ana Carolina falou um negócio legal pensamentos bons total né Flávia? Ai você só vai ter pensamentos bons como é que fala relembrar coisas boas né também traz realização pessoal também né Flávia? realização pessoal muita coisa Fê e eu vou encher de florzinha porque vocês vão ver que legal que vai ficar depois com as florzinhas todas que a gente vai pôr o cristalzinho né tá vendo? tá vendo? aí é uma delícia de ficar fazendo isso aqui gente também existe uma preocupação em colar muito bonitinho porque tem manuseio né não tem um plástico de proteção então aqui eu vou colar tudo com a com bastante colinha então eu só tô posicionando pra saber agora eu vou sair colando vou passar sempre a cola com o rolinho nossa ele falou assim Flávia eu também sou apaixonada faço com amor cada trabalho me envolvo tanto com as histórias que lembro sempre do que a Flávia fala que é inspirador ai é olha é muito gostoso só quem faz que põe a mão mesmo no papel que sabe o que a gente tá falando né esses daqui eu vou colocar com a altura então esses daqui só ficaram eita aqui a colinha não pegou muito bem não a Juliana falou assim Flávia imagina não gostar cara eu tô doida aqui com tanta coisa maravilhosa tanto pela parte artística quanto pela higiene mental que promove alivia o estresse do dia a dia do meu trabalho online há um ano ai nossa nem me fale é total gente é total total nível de estresse e a gente tem muitos casos de alunas que conseguiram sair de situações bem ruins né emocionalmente através do scrap então se você tá passando por alguma dificuldade assim emocional acredita na gente tenta o scrap você vai ver como o resultado é muito legal e isso pra nós acho que é uma das maiores realizações né que eu e minha equipe temos assim que é de ver os e-mails que a gente recebe de todo mundo falando o quanto que o scrap ajudou né na pandemia a gente até mostrou alguns depoimentos semana passada né melhor do que a gente falar é mostrar elas mesmas falarem que a gente Agora eu vou usar a fita banana, né, a gente vai colocar aqui, cortar, pra dar uma altura. Que é essa fita dupla face com espuma, que a gente corta em vários quadradinhos pra poder utilizar quando for coisinha pequenininha. Ó, a Jane falou assim, o curso segredo nos abre as janelas da arte do scrap. Nos vendendo técnicas e despertando o nosso poder criativo, tudo isso graças a Faveteza, profissional do scrap competentíssima. Quem falou? A Jane Costa. Obrigado, Jane. Eu li três vezes antes de falar pra não errar quando eu for coisinha. Olha, Flá, Silvana falou assim, ó, fui professora por 35 anos e sou extremamente exigente com didática e conteúdo. Encontrei em você, Flávia Teres, uma professora no mais sublime sentido. Eu vou professar. Uau! Ai, que bonito! Nossa, agora chorei agora. Eu também. Ai, que lindo! Fotografa, você vai mostrar pra minha mãe. Nossa, que bonito! Obrigada, minha mãe é professora também. Olha aqui, ó, a gente fez os três. Eu vou colocar o cristalzinho rapidamente porque eu quero mostrar a maneira de você presentear ou de você transformar num quadrinho. Vou colocar meus cristalzinhos, óbvio, né? Essa coleção fica muito legal com cristalzinho. Agora, aqui é o seguinte, gente. Primeiro que isso aqui já é uma coisinha linda da gente dar de presente, né? Peraí. Mais um pouco. Quem tiver... Ué? Eu separei o negocinho. O que? Que negocinho? Olha o cor de pezinho. Aqui, não é o outro pezinho. Ai, Lisandra! Ai, Lisandra! Sem noção, cara. Ela pegou meu tripé da mesa. Ai, gente. Eu adorei o Lisandra! Eu procurando, eu separei o tripézinho, ela brincando com o tripézinho. Ai, gente. Eu falei, nossa, que coisa legal que tem aí. Não vou nem falar. Ó... Oi. Você já falou que eu sou fã número um? Então, tá. Vou ler só o comentário delas, tá? Que aí não sou eu que estou falando nem você, ó. Socorro falando assim, ó. Tudo de bom. Aulas bem ministradas pela Flávia. Páginas lindas, bônus excelentes. E contamos com a devolutiva da nossa mestra quando fazemos o desafio. Nos ajuda muito. Turma Carminho, tudo pra mim. Beijo. Obrigada. Socorro. E elas dividem a criatividade com a gente também. Ó, esse aqui é um suportezinho daquele segura-prato, sabe? Que tem um monte de formato. Então, ó, se você dá de presente, você pode colocar na mesa de escritório, num quarto de bebê, numa sala, no seu cantinho. Então, o que é legal é que é uma frase motivacional. O presente é a melhor parte da sua vida, né? Que você coloca lá. Então, você pode dar de presente, simplesmente, o quadrinho de mesa, tá vendo? Que eu já acho muito legal. Pensamentos bons geram bons resultados. Ou, a gente pode fazer um quadrinho pra colocar na parede. Ele pode ser individual ou ele pode ser triplo, que é como a gente vai fazer. Pra isso, a gente vai riscar... Eu preciso... Vou... Vamos riscar e fazer uns furinhos pra gente poder... É... Passar a fita nele. Eu vou fazer a um centímetro da borda e um centímetro da borda, tá vendo? Eu vou cortar um... E aí, o outro eu faço um modelo de um pro outro. Peraí que você já vai entender. Que vontade de ver todo mundo, né? Quem sabe agora vai, né? Que as vacinas começaram aí com corda toda. É mara, né? A menina deu a ideia de colocar uma fita atrás e pendurar os três na parede. É, vou fazer isso. Eu tô furando aqui, ó. Tava marcando pra furar. Essa peça aqui é muito mais fácil de furar, né? Mas se não, dá pra você furar com prego batendo com martelo. Uma furadeira, se você tiver, também dá. É que com essa crope fica mais fácil, né? Ela é uma ferramenta profissional pra isso mesmo. Não é uma ferramenta... Ah, eu não preciso dela pra fazer strep. Não, não precisa. Mas depois, se você gostar muito, é uma das ferramentas que eu aconselho você ter. Ó, esse aqui vai ser meu quadrinho de cima. Então, ele vai ter quatro furos. O do meio também. O último não precisa. O do último pode ser só dois. Mas eu vou marcar um pelo outro, ó. Vou pôr aqui e vou marcar com o lápis pra ver onde eu tenho que cortar. Não... Não... É. É. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto